A China é uma ditadura e não existe nenhum tipo de democracia aqui. Já ouvi muita gente falar isso, mas vocês conhecem o sistema político chinês? Hoje eu vim aqui no Grande Salão do Povo, onde ocorre o Congresso Nacional na capital da China, aqui em Pequim, pra explicar um pouco pra vocês. Anualmente, os deputados se reúnem aqui, onde ocorre o Congresso Nacional do Povo e a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, que fazem parte do órgão legislativo da China, conhecido como as duas sessões. E por que anualmente? Porque os deputados permanecem legislando na base onde eles foram eleitos e vêm aqui, apenas uma vez por ano, para a reunião nacional das duas sessões. A Conferência Consultiva Política tem um papel de consulta política e supervisão democrática pra que os diversos setores da sociedade forneçam críticas e opiniões sobre a direção que o país está seguindo. E logo depois disso ocorre o Congresso do Povo, que é o órgão supremo do poder legislativo. Ele é composto por cerca de 3 mil pessoas que foram eleitas diretamente pela base e representam todas as províncias do país e com cotas para trabalhadores, agricultores, cientistas, minorias étnicas e etc. Além da presença de todos os nove partidos que existem na China. E sim, na China existem eleições. Nos níveis locais de bairro, elas são feitas por voto direto. E a partir disso, para os níveis mais altos, elas são feitas por voto indireto a partir dos representantes que já foram eleitos. Mas, pra você conseguir chegar ao topo aqui na China, você precisa de muito esforço e reconhecimento. Por exemplo, o atual presidente da China, Xi Jinping, ele participou da governança de 4 províncias da China e foi vice-presidente com resultados excepcionais até ser eleito para o atual país. Além dos sistemas executivo e legislativo, a China também tem um complexo sistema judicial, dividido em sistema investigativo de julgamento e de supervisão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me sigam e sigam a Embaixada para mais conteúdos do tipo e comentem o que acharam.